Já, ok gente, só vou fazer um testezinho aqui, é que eu tô com uma pessoa que tá gravando pra mim, ok? Tô com ele aqui ó, o melhor tatuador da fronteira, um cara que sabe tudo de tatuagem e eu vou fazer dois programas com ele, um é de tatuagem e o outro ele vai fazer o livramento de gente comigo aqui ó, nos estúdios deles André, quando começou essa paixão pela tatuagem? Foi meio que, como eu digo e hoje é, isso é compartilhado com o tatuador da antiga né, não é o cara que descobre que vai ser tatuador o cara, a tatuagem descobre Mas como descobrem ó, quer dizer, eu tenho paixão Foi por um acaso, foi por um acaso, eu era atleta né, aí eu tava com 18 anos e eu sofri uma lesão só que o dom artístico eu sempre tive né, e aí surgiu um rapaz que veio de São Paulo e ali surgiu com uma máquina de tatuagem e na época eu já tinha andado fora da cidade, tinha morado na capital, outras cidades grandes e o pessoal tinha tatuagem, já que no interior é meio complicado, 16 anos atrás era complicado né aí surgiu a oportunidade de fazer uma tatuagem só que daí eu comecei a fazer tatuagem pro cara e aí o cara me disse que desenho tu vai querer? meu sonho aqui é uma sereia, vou fazer uma sereia mas eu não tenho no meu catálogo esse desenho mas eu sei desenhar como eu já tinha desde criança assim ó, 6, 7 anos eu já comecei com desenho e aí desenhei na hora e o cara me olhou e disse fica com a minha máquina, te dou as minhas coisas e tu vai ser tatuador tu tá mais ou menos quantos anos tatuagem? agora em fevereiro eu tô fazendo 16 anos 16 anos? 16 anos tu é de que cidade aqui? sou santanense, santanense da Gema mas tu fez lá? não, é porque assim ó, hoje existem os cursos né até eu já profissionalizei já 3 rapazes já que tatuam, um tatuou aqui na fronteira e outros 2 fora da cidade mas foi em Caxias do Sul e Porto Alegre e eu também tenho estudo em Caxias do Sul também, onde tatuo todos os meses lá né vou todos os meses pra lá e... mas como eu digo né amo a minha terra, morei fora daqui, vivi fora daqui mas quando meus filhos vieram aí eu digo não, vou pra livramento porque é o meu torrão, é o que eu gosto e vou ficar por lá tenho consciência, tenho consciência que tem as dificuldades que se tem aqui na fronteira de emprego, de divertimento, de possibilidades né, no santanense mas eu sigo investindo na minha cidade tô sempre participando de eventos, agora tem o Porto Alegre do Fest em abril vai ter na Argentina agora um bom evento vem cá, cá entre nós quantas pessoas tu tatua mais ou menos por dia? olha, se eu tivesse com a saúde melhor eu acho que eu tatuava umas 20 ou 30 por dia eu acho mas hoje? duas, duas, duas duas tranquilo assim pra trabalhar até porque assim... agora por que que eu te perguntei cá entre nós e eu sei que a tua esposa tá filmando conta aqui pra nós já te pedindo pra tu tatuar em algum lugar íntimo? ah, isso é o que mais tem, é o que mais tem é o que mais tem mulherada aonde? assim ó, mulher é porque não é naquele lugar mesmo? é, já, já teve que tipo de tatuagem? uma borboleta mas foi só uma e ela tava presente até não por isso que eu quis fazer, porque eu chego e pergunto, não tem essa não, porque assim ó, até antigamente até era uma opção tatuar em local escondido entendeu? então as mulheres principalmente escondido não, homem não homem não homem é assim ó vou colocar no meu o o não, não isso daí é piada isso é piada não tem até porque assim ó homem não tem a resistência e a coragem que a mulher tem isso eu posso dizer mulher é muito mais forte que o homem tem os caras que se tatuam ali não, eu não quero tatuar fecha o braço e tudo mas assim ó, a mulher tem muito mais resistência e a mulher tem muito mais decisão a mulher chega e me diz padre, eu quero tatuar do meu joelho até o meu seio tudo num dia dá? eu digo, olha, eu posso me cansar mas eu sei que tu vai aguentar mas dá pra fazer o cara vem pra fechar o braço comigo aqui e diz ele bah, olha, eu quero fazer uma hora por dia, duas horas por dia aquele bombadão fortão lá mas é assim ó é a mulher tem muito mais resistência né até porque a mulher teve o dom de da gestação e nós não tivemos mas por algo foi né então a mulher tem muito mais resistência André hoje tu tá se mudando de endereço pra onde tu tá indo lá? é assim ó é um projeto novo tá é todo mundo sempre me diz bah, mas tu não para nunca não, mas é que é assim o mundo é movimento então tu precisa te movimentar tu precisa no momento que eu aí eu vim pra casa montei um negócio em casa só que em casa às vezes complica final de semana tu fica meio preso às vezes né fica complicado então eu quero trazer um projeto bom eu quero montar um estúdio como é fora daqui entendeu na capital grandes cidades que sempre tu tem um anexo tu tem uma loja em anexo com com artigos de vestuário com com acessórios equipamento pra tatuadores também porque hoje assim ó em 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 área de experiência e profissionalismo na fronteira hoje são dois dois lugares que fazem né que é aqui e os outros rapazes de viveira aí tá só que mas hoje tem um mais profissão de todos nada de Santana eu sou realmente eu sou o único o único o único que buscou fora assim e foi atrás e conseguiu eu sou o único depois tem outro rapaz que é uruguai mas ele foi embora já há muitos anos que é o Robério excelente profissional em Porto Alegre mas aqui ele nunca nunca tatuou ele se formou em Porto Alegre eu já não eu quando comecei aí eu fui corri atrás tive um ano fora estudando quando eu já voltei direto pra trabalhar aqui não trabalhei fora depois que eu tive um tempo aqui aí que eu fui buscar mais experiência pra aprender mais aí eu fui embora pra Caxias do Sul tá quanto tá hoje a tatuagem média mais ou menos? a média assim ó hoje assim tem as... surgiram muitas diferenças antigamente tu chegava e cobrava pelo tamanho pelo tempo hoje não hoje tem os skets os skets são desenhos específicos que vem prontos já né então são desenhos básicos aqui e aqui agora não tem nada porque eu gosto de desenhar posso mostrar desenho mais ou menos no tamanho e aí tu vai ver ó essa aqui é uma arte exclusiva ó coisa que um... a cliente pediu né e aí eu criei na hora tá e aí ela... ela... tá essa aí mais ou menos de quanto? bom... é uma tatuagem dessa aqui já é mais trabalhada isso aqui vai ter sombreamento quantas horas? vai ter base uma... questão de umas 5 horas por aí 4 horas 5 horas é... porque ela tem textura ela tem cor, tem profundidade ela tem relevo ela tipo de onde isso? tem movimento isso que eu ia te explicar aquela hora da tatuagem mais escondida e mais... porque hoje a mulher assim ó ela já... a tatuagem não tá tão vulgar como antigamente a tatuagem era mais vulgar é... entendeu? então... hoje não hoje... a tatuagem ela... é até um item vem dizer quem não tem uma tatuagem hoje tá meio fora entendeu? tu hoje quando você não acha dele no corpo? as minhas eu não conto eu vou fazendo quando me dá na telha a última que eu fiz foi essa em homenagem aos meus filhos fiz lá em Gramado lá com o tatuador de Gramado também no evento tá doa muito? não, não dói não dói quanto tempo demora a passar dessa? não... é no momento é no momento no momento hoje as tatuagens que... que eu cobro aqui ó que são as... as pequenas elas giram entre 50 e 100 reais entendeu? que são as pequenininhas daí eu... eu tenho meus sketch que eu vou montando eu vou desenhando até pra não copiar entendeu? porque se tu começa a copiar demais como a tatuagem hoje tá popular tu... tu sai em qualquer lugar aí e tu vê uma tatuagem então se tu começar tipo baixar da internet muito desenho tirar da internet colar no teu braço e reproduzir daqui um pouco tem 50 pessoas com a mesma tatuagem entendeu? então complica um pouco isso daí então o que que eu faço? com o tema de saber desenhar eu crio a pessoa chega e me diz mais ou menos o que que ela quer ah eu quero quero que tu represente algo que simbolize meus filhos tá vamos lá vou mostrar um pouquinho o teu agora aqui ó aqui eu tinha acabado de tatuar acabei de tatuar demorou um pouquinho tinha pegado a cliente muitos estudos isso aqui agora eu deixei aqui em cima pra mostrar mas 90% do que aqui vai ser descartado entendeu? isso que eu gosto de... que eu quero começar a mostrar pro pessoal entender porque todo mundo acha que a tatuagem é tipo ah pega a agulha ali faz não isso aqui ó tudo que vai ser descartado essa base aqui ó eu uso filme pvc né foi o cara que criou isso daqui é é que nem diz o Valdívia pouco pica porque é o cara que inventou é isso aqui não passa nenhum resíduo só se tu cortar ele pra passar algum resíduo né mas ele não contamina nada porque daí vem as infecções cruzadas né que pode acontecer tá não é bom não que tu tenha o problema a doença entendeu? mas tipo a infecção do ar pode contaminar isso aqui é bom saber disso claro se isso for reutilizado aí eu posso contaminar outra pessoa ainda neste porque tem gente que acha que só vai se contaminar com agulha mas na realidade não essas são as agulhas isso elas vem assim ó tamanho grande né isso não é porque ela precisa da haste né essa é a ponta a ponta que vai na pele é centímetro é milímetros é milímetros é dois milímetros é uma pontinha micro assim ó entendeu? agora aqui ó esse ganchinho vai agora vou mostrar aqui ó essa é uma máquina de um amigo meu do do Elvio Zago o cara é de Curitiba ele é fabricante esse é o produto nacional tá esta parte aqui ó tu desmonta ela tá isso já foi usado isso aqui ó isso aqui vai numa Descarpac que é uma uma box que é recolhida por um pessoal de Santa Maria que eles recolhem que eles trabalham com material perfuro cortante e aí depois que é destruído né isso vai nessa embalagem a máquina depois eu tiro daqui e higienizo ela com álcool 70 né pra poder ficar pra poder usar de novo tranquilo aqui ó eu vou tirar também essa parte de inox que não tem contato com com a pessoa ainda né ela é uma parte da máquina então eu uso ela pra pra segurar a ponteira que a ponteira sim é descartável essa partezinha aqui é essa sim eu vou tirar e vou descartar e isso aqui vai pra uma cuba ultrassônica né que vai ser lavada ali depois vai ser embalada e vai pra autoclave vai ficar 45 minutos e ela já vai vir pronta pra usar de novo mas essa parte não tem contato com cliente tudo que teve contato com cliente aqui vai fora agora tá esse que eu usei pra limpar a tatuagem tudo tudo isso aqui vai fora tá bom André telefone pra contato novo endereço já quer divulgar? é assim ó eu vou vai ser na vai ser ali na na Duque de Caxias tá em diagonal com a Silveira Martins quase na esquina tá eu tô preparando o local ainda não quero tá não quero divulgar bem tá mas agora em seguidinha semana que o dia vai estar montado aí tu fala pra mim aí nós vamos montar o nosso blog e vamos fazer lá tá vamos fazer lá tudo certo direitinho mas vai ser um lugar massa lá pra receber o pessoal vai ter tudo lá como sempre telefone pra contato agora 32415598 tá vamos lá 32415598 tá é pode divulgar e o celular que é o WhatsApp também né tá eu entro vai que é o 8150041 vamos lá de novo 8150041 tá também funciona como WhatsApp tá e o o Facebook eu já o Facebook né e a página o André Tatuador tá bom nossa página da cidade então tá eu vou agora vem aqui eu vou gravar com ele o livramento urgente só filma aqui pra mim isso tá eu vou entrar com o livramento urgente com ele vou pegar um pouco a opinião do André eu sei que o André é morador de livramento então André vamos fazer o livramento urgente daqui um pouquinho mais agora pode ser tá ok tchau tchau já volta com o André aqui tchau 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 tchau